E aí galera, beleza? Quem fala é Luguinhos, serem bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, esse aqui é o segundo episódio da série Banindo Hackers, galera. Eu fiz um vídeo banindo hackers esses dias atrás e o vídeo pegou mais de 40 mil likes. Vocês curtiram muito, então eu chamei o CF e o Azalin de novo pra me ajudar a banir alguns hackers aqui no servidor. A gente tá no Faction Zeiss e tem alguns hackers aqui que a gente vai banir hoje. Então, vamos nessa. Se vocês curtirem, deixem o like. Se esse vídeo pegar de novo 30 mil likes, eu faço o terceiro episódio. Beleza, galera? Então, vamos nessa. Nossa meta é 30 mil likes. Vamos lá banindo os hackers. Bora! Opa! Opa! O cara tem dois packs de diamante no inventário dele, mano. Olha isso! Olha como vai! Olha como vai! Olha, olhando as paredes. Vamos implantar umas paradas aí? Ah, eu já sei porque ele tá indo ali, ó. É uma base. O que, o que, o que, o que? A base aqui, ó. Oh, deve ser a base dele. Não é, não. Deve ser. Vê, a facção é o Siriguela. Peraí, vamos colocar diamante aqui em algum lugar. Calma. Siriguela. Não é dele, não. Ele tá chitadaço. Pode dar. Ah lá, mano. Hum, ó como vai. Ó como vai. Nossa, o cara apareceu num... Caralho, maluco! Ah, tá chitado. Você viu isso? O que? Ele não tomou dano. Ele não tomou dano. Não tomou dano? Não tomou dano. Ah, mas é hoje que eu bando esse arrombado. É hoje. Ah lá, ah lá, os diamantes que eu tinha colocado. Cadê? Era aqui perto, lembra? É, na esquerda aí, ó. Vamos ver se ele vai achar. Ah lá, lá, lá. É ele na frente. Ah lá, 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 lá. Ih, 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 ih. Achou, miserave. Opa, tá desconfiado, tá? Ele ficou sem reação, mano. Toda esmola é muito grande. Ele ficou sem... Mano, pera, temos que plantar mais, velho. O que ele tá fazendo, mano? Faz o teste da queda, Zaline. Olha só, peraí, então. Calma, calma, onde você vai levar ele? Ah tá, boa, boa. Vai quebrar tudo. Você vai ter que ser rápido? Ih, 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 ih. Não toma dano? Filha da puta! Vamos falar com ele. Filha da puta, não toma dano, mano. Opa, que hack é esse aí, hein? Esse tá com combo, hein? Eita, rapaz E esse fly, hein Hein, vagabundo Vagabundo Converse com ele aí, galera, pera aí, deixa eu Nós vamos quebrar aqui e dar um hit nele Ele não sai nem do lugar, mano, olha lá Olha se ele toma dano pra TNT Cadê ele? Ah, vazou Ele saiu? Ai, 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 vamos lá CPT É Nicolas com dois S, né É, com Y também Deixa o lembrão lá, B Aqui, ó Vamos banir esse arrombadinho, vai Punir Hack Falou, meu fera Cadê? Ó como vai Vamos observar um pouco Ouvindo aquele red virando Opa Ó o inventário dele Mais de um pack de diamante, ó como vai Meu Deus do céu, é um labirinto O cara tá virando pra tudo Opa, lá vai Tem um mob spawner ali na frente Será que ele tá indo no spawner, galera? Será que ele tá indo? Olha ali na frente Olha como vai Opa Vai pegando tudo Coincidência, né, cara? Eu acho que é, não, é habilidade Isso é pura skill Muitos anos de... Ele tá ouvindo Ele dá uma porrada na pedra assim Ele sabe onde é que tá o resto Ele sabe onde tá Dependendo do barulho que retorna, né? É lógico, mano É o eco, tá ligado? É o eco, sim É muito... Ó, mano É que é coincidência, na verdade, né? Opa Olha aqui É Epa, rapaz Olha só que coincidência Caraca, que loucura O que a gente vai fazer com um cara desse, hein, galera? Hum, eu acho que eu vou dar um prêmiozinho pra ele aqui Acho que a gente tem que dar uma... Uma trollada nele Dar um prêmio pra ele Calma aí, ó Vamos dar uma trollada nele aqui, ó Ah, você botou muito diamante ali Olha, ele vai subir aqui com tudo Rapaz Tô só vendo ele lá pra cima Olha como vai Ihihihih Olha o tanto de diamante Caralho Eu quero ver ele abrindo o baú, filho Eu quero ver ele abrir o baú Olha lá Ele tá desconfiando Ele tá desconfiando, não é possível Não é possível, rapaz Vamos lá Vamos dar uma trollada nesse cara, vai Foda-se Foi embora Ah, não Só porque eu ia escudir tudo Ah, porra, velho Nossa Como é que era o nome dele? Mostra, Gold Mostra, Gold Ah, ele foi embora Ah Ah Poxa, cara Pô, cara Queria dar uma trollada nele Mas enfim, né Toma aí um banho, então Falou Até mais Achei Dá TP O que? Um cara aqui Ele olhou pra cima Tinha uma pedra Daí ele quebrou Tinha um ferro atrás Ele acabou de achar esse ferro aí De uma forma muito estranha Ele tá meninando com picareta de pedra Tá ligado? Ah, mano Meu Deus Tá tirando Esse aí é um Eita, rapaz O cara não sabe nem cavar Ó, se liga como ele anda na caverna Vamos ver, vamos ver Lagadaço, né? Aham Olhando pro teto Nossa, rapaz Olha lá Olha lá Olha lá Tá indo atrás de alguma coisa Que cara estranho, mano Ele tá meio lagado Não é o servidor, não Ele tá usando X-ray pra pegar ferro? Achou o ferrinho Tá usando X-ray pra pegar ferro, mano Meu Deus, mano Tá de sacanagem Ó, tá indo reto de novo Subindo agora Ele te achou, Logan Não, mas Ele vai pegar esse ferro aqui, ó Aham Ah, mano O cara tá usando X-ray pra pegar ferro Tá, mano Você tá me tirando, mano Ah Pelo amor de Deus, mano Se ele for mais boçal ainda Ele tá só com ferro no filtro do X-ray, tá ligado? Nossa Verdade, mano É uma possibilidade Vamos plantar uns ferros aqui, escondidos? Mas o que ele tá fazendo de estranho? Olha lá Ele vai direto no ferro, pela parede Sim, velho Tá de X-ray, certeza Não Não Você não tá fazendo isso, meu fera Você não tá Oi Bom? Morre aí, filho da puta Nossa Nossa, quanto brejo Nossa, não existe o meu corpo de noranjo É o que você vai respirar Caralho Caralho